A gravação teria sido feita no momento em que o jornalista saudito era torturado, o consulado da Arábia Saudita na Turquia. Ao fundo também seria possível escutar a voz do cônsul pedindo para que a ação continuasse em outro lugar para evitar problemas. O material teria sido gravado pelo relógio da vítima. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu acesso ao arquivo para que o secretário de Estado americano faça um relatório depois da visita à Arábia Saudita e à Turquia. O jornalista Jamal Khashoggi está desaparecido desde o dia 2 de outubro.